Mesa pra dois Fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Mesa pra dois Um restaurante chique E um chileno na entrada do acidente Toda cheirosa, fez até penteado Um batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou E eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não diria esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Passa gas車